Música Azul, jogador do CSA na barreira Elenilson quem vai pra ela Autorizado, bateu fechadinho Olha só a bola entrando, salve em cima da Carinho Bom, trabalhando os jogadores das duas equipes Nesse segundo jogo, vale vaga na fase de grupos Da Copa do Nordeste 2021 Vem o moto Tentativa Olha o gerinha, boa enfiada de bola Não existe impedimento no lance Pode pintar o segundo do papão Que que é isso? Dribble da vaca, olha o gol Gol E o estravo goleiro voltou a Elenilson pro gol Pro gol, pro gol O gol só saiu de bola parada Elenilson na cobrança de escanteio E nota na bola pra Elenilson Passou de viagem pela marcador Mais um drible sensacional, bateu pro gol Um golaço, um golaço Elenilson Um golaço do Elenilson A 16 16 do primeiro tempo Ele joga muito E o toque de cabeça Abre lá A direita com o Elenilson Agora ele vai usar a perna esquerda Pra levantar essa bola na área Fazer domínio Tenta o passe de Calcampos Em escanteio para o time do moto Levantamento do Elenilson A bola volta pra ele Bico da grande área Ele já ajeita com a direita Levanta de novo na área O toque pra fora A galera é o Banderson Elenilson Levantou A defesa corta Bom João Vitor esticou Elenilson Arrumou Fintou Pé esquerdo Bateu cruzado Pega Mota Grande defesa do Mota Porque bateu forte o Elenilson Olha Fintou Não deu pra bater Vem para o cruzamento Primeira trave Mota defende A perna junto Uma trave Coloca um pouco Tinha uma trave Escanteio Leenilson Segunda trave Não deu pro goleiro sair Lara tentou o cabeceio Ganha mais Escanteio A bola A bola vai sobrar no Leenilson Suspendeu A cabezada Pintou Mandou no Leenilson Levou Leenilson Vai bater Dali Mota Tem sido O pulo de cruz Chegava por ali Até que bateu forte Rodrigo A bola é boa Para o Leenilson Entrou na análise Do lado direito Vai cruzar Olhou Ameiçou Cruzar Deixou no chão Zaqueiro Cruzou De perna Canhota É O cruzamento Sobrou Pus anel Bomba Pro meu Golaço Rodrigo A bola é boa Para o Leenilson Entrou na análise Do lado direito Vai cruzar Olhou Ameiçou Cruzar Deixou no chão Zaqueiro Cruzou De perna Canhota É O cruzamento Sobrou Pus anel Bomba Pro meu Golaço Gol E ir em busca De a finalização Olha agora Cristin Para o Leenilson Que atirou Disparou Pro meu Para fora Movimento Jogado Para o Leenilson Passe atrás Deixou no chão Para o Leenilson A gente tem um novo jogo no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, na questão de uma garota, só pra quem vai ter agora. Que difícil. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal